E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, um dia depois aí da grande finalíssima da Copa do Mundo que acredito que muitos, muitos de vocês achavam que o Brasil ia vencer, tava aquele hype muito alto, Vinícius Júnior voando no Real Madrid, o Rodrigo também, né? O hype muito grande, muito grande mesmo, eu confesso pra vocês que eu tava com o pezinho mais no chão, eu vi muita gente achando que o Brasil ia ser campeão e eu acho que tinha chance sim, é um bom time, de bons jogadores, mas infelizmente caímos pra Croácia, cara, que na minha opinião é uma das maiores vergonhas do Brasil na Copa do Mundo acho que o 7x1 foi o maior, mas a gente perdeu pra Alemanha, mas pô, perder de 7x1 é tenso, ainda mais dentro de casa mas cara, perder pra Croácia não dá, velho, ah, mas a Croácia foi vice-campeã em 2018 sim, cara, a Croácia foi vice-campeã e a maioria dos jogos ganhou nos pênaltis como ganhou no Brasil e não dá, velho, não dá, tipo assim, já foi uma vergonha perder pra Bélgica, a Bélgica tem um bom time, né? mas cara, não tem como o Brasil perder pros times desse, mano, a gente era eliminado, fomos eliminado pela Holanda em 2010, fomos eliminado pela Alemanha em 2014, em 2006 fomos eliminado pra França, ou seja, times fortíssimos mais Bélgica e Croácia, senhor Tite, não dá, meu amigo essa mansão é gigantesca, vou ficar aqui com o uniforme, né? acabei de chegar aqui de, é, do Qatar, então não tirou o uniforme ainda, estou comemorando né, o Messi tá comemorando mas enfim, galera, o Messi, na minha opinião, ele, com essa Copa do Mundo, se torna muito maior que o Maradona até porque o Maradona é meio loucão, né, mano? você pega a história, eu jogava muito, né? mas poderia ter jogado mais se não fosse tão, tão, tão louco, né, velho? eu nem vou entrar aqui nas polêmicas mas só você fazer uma pesquisa aí sobre o Maradona, você vai ver que o cara era meio doidão mesmo mas acho que o Messi, na minha opinião, é, se torna aí muito maior que o Maradona ganhou uma Copa do Mundo, jogou pra caramba, em alto nível tá lá, descemos aqui na minha opinião, o Messi, cara, muito mais jogador do que o Cristiano Ronaldo muito assim, né, mano? eu gosto mais do estilo do Messi, o cara é canhoto dribla pra caramba, finaliza, bate pênalti, bate falta o cara é absurdo, mano, o cara é absurdo e... vou falar pra vocês, eu não, 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 torci muita gente dos BR, não, vou torcer pelo Messi o Messi merece uma Copa do Mundo ah, cara, acho que todo jogador é... assim, fora do comum ele merece uma Copa do Mundo, acho que o Cristiano Ronaldo também merecia mas é aquilo, né, cara, nem todos vão conseguir, né, velho? nem todos vão chegar, muito difícil você ganhar uma Copa do Mundo você vê o Brasil aí, mano, vai... eu acho que em 2026 vai pra acho que 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo e eu acho que esse tempo vai durar mais, mano porque... você pegar esse time da França aí uma molecada nova, né? os caras novos e bons, cara que... cara, nem vou falar muito da casa que eu vou falar mais do jogo, mas... vai dando uma olhada aí, galera, na mansão provavelmente... o Messi deve ter uma 5 dessa aí na vida real, né? tanta grana que o maluco tem, né, mano? merecido e... qualquer jogador, assim... o Neymar também, né, mano? o Neymar, mas... cara, nem todos vão conseguir, velho nem todos vão... ter esse privilégio de... de ser campeão mundial é muito difícil é muito competitivo um vacilinho que você der ali já era e esse jogo... esse jogo foi... cara... jogão, mano jogão, jogão cara, eu torci pelo... pelo futebol, mano e foi um futebol bem jogado, ó temos uma garagem aqui, galera mais de... acho que cabe mais de 70 carros aqui, ó nessa garagem olha a visão a visão lá pra Los Santos e nem todo jogador vai conseguir como eu disse é muito difícil, cara um vacilinho que você der o Brasil o Brasil tava classificado pra semifinal fazer semifinal contra a Argentina ia ser épico, mano Brasil e Argentina numa semifinal ia ser incrível e... coisa de 4 minutos time tomou um empate depois aquele... aquele gol incrível do Neymar tomou um empate foi pros pênalti já derrotado, mano entendeu? porque na minha opinião a Croácia, cara ela... pra eles, cara eles... estavam ali sem pressão nenhuma, cara eles estavam ali, tá ligado? sabe aquele time que... ah, se a gente... perder... beleza a gente não vai ter pressão da torcida no... nosso país a gente já... chegou muito longe eles estavam sem pressão nenhuma sem obrigação nenhuma obrigação era toda do Brasil aí toma um empate no final e vai pros pênaltis ai... 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 o Neymar... que tipo... é uma parada que... normalmente o craque ele quer bater o último pênalti o cara, né? porque ele vai sair ali como herói, né? o cara que bateu o último pênalti tipo, aconteceu assim na Olimpíadas, né? o Neymar bateu o último pênalti e converteu o Brasil foi... ganhou uma medalha de ouro ali ele saiu tudo fica como... fica mais marcado ali o cara que bateu o último pênalti e tal é... e na minha opinião acho que o Neymar deveria ter batido o primeiro porque se ele faz tira toda a pressão dos outros jogadores né? joga pressão totalmente pra Croácia apesar que eu acho que não tinha nenhuma estavam ali sabe? é... tá ligado? se perder já... olha... a piscina mano é... se ele batesse ali ia tirar toda a pressão e tal foi o que o Messi fez acho que o Messi bateu o primeiro pênalti né? na disputa ali dos pênaltis bateu o melhor jogador bateu fez já tira toda a pressão dos jogadores aí vai o Martínez e pega o primeiro pênalti mesmo amigo aí... aí mano ali já... ah não cara a Argentina vai ser campeã e a França segunda copa do mundo que eles perdem nos pênaltis cara eles perderam em 2006 pra... pra Itália né? e a segunda copa que eles perdem nos pênaltis cara é inacreditável se você for a final com a França vai pros pênaltis que você vai ser campeão né? diferente de... de 98 que a gente tomou 3x0 dos caras em 98 mas... eu acho que o Neymar deveria ter batido o primeiro pênalti mas é aquilo né? o cara é estrela do time ele quer bater o último mas é aquilo também você pode bater o último e ficar com aquela imagem né? do herói do cara e tal né? mas... pode acontecer também se você nem bater foi o que aconteceu com o Neymar né? nem bater o pênalti porque... é... os caras erraram e... enfim cara triste a nossa história agora eu fico imaginando a pressão que vai ser é... do... do próximo treinador né? ó... vamos ver a imagem daqui galera ó... olha só essa mansão cara que gigantesca a pressão que vai ser do próximo treinador uma vez que... a Argentina é atual campeã do mundo e isso acontece muito em clube né? por exemplo é... eu torço pro Palmeiras e o Palmeiras levantando taça é... sendo campeão todo ano desde 2015 né? só ficou ali 2019 e 2017 sem... sem ser campeão é... o Palmeiras nessa fase sendo bicampeão da Libertadores ganhou no Brasileiro agora isso aumenta a pressão pros rivais mano os dirigentes entram em parafuso os caras colocam o... a... os pés pelas mãos faz contratação louca porque... isso aumenta a pressão cara e é o que vai acontecer com o Brasil velho já tinha uma pressão agora a pressão vai ser maior ainda porque digamos que a maior é... é... seu maior rival foi campeão do mundo ainda bem que eles não foram no Brasil se não meu Deus a gente não ia viver com isso daí pro resto da vida né? pra quem gosta de futebol claro e... aumenta a pressão a pressão cara é... vai ser tipo assim o Brasil vai ter que ganhar de... de 3 a 0 dar espetáculo e... vai ser complicado mas enfim pra quem que vocês torceram aí é... né... olha cara essa mansão meu irmão que louca pra quem que vocês torceram? vocês torceram pra Argentina torceram pra França ah... eu torci... não torci pra Argentina mas eu queria que o Messi ganhasse a... 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 copa do mundo ah... eu queria que o... torci pra França ah... não torci pra França mas queria que o Mbappé levantasse mais uma e o Mbappé hein mano caraca mano que moleque embaçado velho que moleque embaçado ele erra gol pra caramba erra gol pra caramba no... 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 no PSG você vê os jogos dele erra gol mas erra... mas cara esse jogo ele tava muito inspirado e tipo o primeiro tempo a França tava toda zoada mano tipo assim eu não esperava que os caras iam empatar não mas a Argentina foi valente a Argentina brigou o tempo todo foi melhor no primeiro tempo a França jogou melhor no segundo e... foi uma emoção do início ao fim é... Argentina gol na prorroga... gol na prorrogação pênalti cara... os caras tava ali pra... o que dera e vier mano e a Argentina foi... foi melhor mereceu, mereceu o time da Argentina não é um time brilhante é bem parecido com... com o time do Palmeiras não é um time brilhante é... parecido com a... com... como... como foi a Fidal da Libertadores 2019 o time do Flamengo muito superior assim eu vejo como o time da França muito superior com muito mais jogadores talentosos mas a Argentina tem um gênio assim como o Palmeiras tinha um gênio chamado Daverson que fez o gol que fez o gol e que nos deu o tricampeonato da Libertadores a mesma coisa com o Messi deu o título pra Argentina fazer brincadeiras à parte enfim galera só fiz esse vídeo mesmo pra resenhar um pouquinho a respeito dessa final aí eu gosto muito de Copa do Mundo é... não... como antes antes eu... sofri até cara quando o Brasil era eliminado e tal mas cara dos anos pra cá sinceramente se ganhar legal se perder também nem aí quem ganhar também tô pouco me deixando meu negócio é o meu verdão irmão o verdão quando perde eu fico a semana inteira em depressão fico mal não vejo programas esportivos não quero ver nada não abro twitter não abro nada enfim galera vou ficando por aqui vocês gostaram da mansão? se gostou valeu e fui e... enfim vou ficando por aqui se gostou clica no gostei compartilha tamo junto valeu e fui